A gente está acompanhando de perto toda a situação das chuvas em várias cidades do Piauí, inclusive há umas três semanas ali na região de Caridade do Piauí, houve um rompimento de uma barragem, infelizmente uma pessoa morreu. Caridade fica justamente nessa região de Massapê, Itainópolis. Por isso nós estamos recebendo aqui no estúdio do Bancada Piauí o prefeito de Caridade, também presidente da APPM, para falar um pouco sobre essas questões das chuvas e outros pontos. Boa tarde, prefeito, presidente, bem-vindo ao Bancada. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores da TV Antena 10. É um momento muito importante, a gente está aqui hoje tratando dessas chuvas, e ao mesmo tempo o que alegra o sertanejo hoje preocupa. Então, eu quero dizer que a gente está aqui para esclarecer e também passar essas informações muito importantes para a população da nossa região. Vamos começar falando sobre a situação exatamente lá em Caridade. Tem comunidades ainda isoladas? Está chovendo muito por lá? Muita chuva. Estamos há mais de 25 dias com a zona rural sem poder deslocar até a sede. Isso está trazendo prejuízo, principalmente na área de educação e saúde, que os médicos estão sem poder ir visitar essas áreas. E também as crianças que estão sem poder ir às escolas. Então, é um problema que a gente está passando no momento. A gente sabe que é coisas da natureza, mas são preocupações nossas que ensejam no desenvolvimento do município. Então, é uma preocupação. A gente esteve conversando com vários moradores, cheguei ainda ontem da cidade. E essas chuvas que hoje demandam no município, segundo os mais antigos na nossa região, nem na década de 60 choveu tanto como choveu agora. Então, é muito preocupante porque a cidade cresceu, todas as cidades desenvolveram, e às vezes tem muitas cidades que ainda tem, como Caridade, como Itainópolis, ainda regiões de ribeirinhos ali, próximo a açudes e barragem, que preocupa quando tem essas enchentes. Bem-vindo, prefeito Toninho de Caridade, presidente da PPM. Agora eu falo como, assim, eu quero uma resposta como presidente da PPM. A orientação para os prefeitos, em situações como essa, é decretar realmente emergência o mais rápido possível para que assim você possa ter um apoio mais forte do Estado e do Governo Federal? Com certeza. A PPM orienta tudo hoje. Para o Governo Federal ter ciência que está ocorrendo todos esses sinistros, que esses acontecimentos, você tem que fazer o decreto, tem que preencher a plataforma, você tem que preencher a plataforma do Governo Federal informando, e também informar o Governo Estadual. Então, é necessário para que o município tenha ajuda do Governo Federal que se faz as informações, porque o Governo Federal não tem como saber das informações reais se você não informar na plataforma do Governo Federal. Então, é importante que todos esses dados, todas essas informações, como famílias desabrigadas, como rompimentos de barragem, sejam feitas essas informações na plataforma do Governo, para que o Governo possa só pedir socorro nesses momentos justamente de dificuldades. Vários municípios vão ter dificuldades, porque vão ter que recuperar todas as estradas vicinais, vão ter que refazer pontes, vão ter que refazer passagens molhadas, porque realmente a chuva foi realmente acima da média, e nesse momento há uma previsão ainda mais preocupante, porque no Vale do Guaribas, no Vale do Itaí, no Vale do Canidé, está com a previsão de chuva de até 100 milímetros. Então, como já tem muito, já choveu bastante, todos os reservatórios estão cheios, então se torna uma preocupação maior. Prefeito, o senhor falou, são 25 dias, comunidades isoladas, como é que está o abastecimento para essas famílias, remédio? O senhor já falou das escolas, acredito que é uma situação muito crítica. E Caridade já decretou emergência também? Caridade já decretou emergência, já informamos na plataforma, estou indo à Brasília na próxima terça-feira, vou procurar o Ministério para que a gente possa estar buscando recursos. a gente vai estar orientando os gestores também municipais que façam o mesmo, para que a gente possa lutar para poder reconstruir aquilo que foi feito nesse sinistro durante esse período chuvoso. Então, há um desgaste, isso é da natureza, mas que com certeza, com fé em Deus, não vai haver nada mais sério, principalmente com vidas, que a gente luta, a gente está vendo alguns acontecimentos com vidas, a gente espera que isso não ocorra mais. Prefeito. Vamos falar um pouco sobre pauta nacional. O senhor tem falado e lutou junto com outros prefeitos a respeito da desoneração, da folha de pagamento das prefeituras. Recentemente, o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, emitiu ali um documento com a manutenção dessa desoneração. Então, a alíquota que iria para 20 já esse mês permanece em 8%, que é um alívio para as prefeituras que já sofrem desse arrocho e ainda tem os prejuízos por conta das chuvas. Com certeza. Foi de grande importância essa renovação da MP. A gente sabe que é apenas por dois meses, porque a medida provisória não pode substituir uma lei, mas a gente sabe que ela suspende até que há uma definição entre o Congresso e o governo. Porém, a gente acredita que uma lei aprovada pelo Congresso, praticamente por quase unanimidade, o entendimento dos líderes, sabendo a importância que é para os municípios, que têm abaixo de 142 mil habitantes, a importância nesse momento de dificuldades, ter essa redução da alíquota, eu acredito que a sensibilidade do governo deve permanecer igual aos 17 setores que assim foi concedido. Então, o que os gestores municipais querem, de fato, é que vale a lei, que valeu por 17 setores, também possa valer para os municípios. Prefeito. Falando exatamente sobre isso, já há uma movimentação da Confederação Nacional dos Municípios exatamente para isso, para que os gestores possam se encontrar em Brasília, fazer novamente uma daquelas marchas para pedir não só a desoneração, mas tem outras coisas em pauta também. Como é que o Piauí está se articulando através da PPM? A gente está mobilizando para a próxima semana, tem alguns colegas prefeitos que vão estar presentes conosco, lá em Brasília, essa semana, para que a gente possa garantir a desoneração da Folha, como também requisitar algumas pautas municipalistas, que está há muito tempo no Congresso, que é para ser discutida e também para avançar ainda mais no nosso Congresso, que vai haver na marcha agora em maio, de 20 a 23 de maio, vai haver a marcha, e a gente quer organizar também essa pauta. A gente quer a presença do presidente, quer a presença do Congresso lá na nossa marcha, para que a gente possa discutir o Pacto Federativo. A gente sabe que foi aprovada a reforma tributária, há muitas contradições, mas foi aprovada, então a gente tem que participar das discussões, dos projetos de leis que vão formular os decretos, a regulamentação desta lei, então há muitos pontos a serem discutidos, e o municipalismo não pode ficar de fora, então a gente tem que unir forças para que a gente possa discutir de fato o Pacto Federativo, que é justamente a descentralização dos recursos federais, para os estados e municípios, que é onde as pessoas vivem, é no município, é lá onde as coisas acontecem, e é de fato onde é socorrido. E nesse caso, presidente, quando o senhor fala sobre essa redistribuição das riquezas do país, principalmente os municípios, hoje, qual é o percentual ideal que vocês acreditam, que deve ser colocado na pauta discussão? Olha, houve alguns pontos que na minha concepção foram negativos com relação à reforma tributária, foi que ele tirou a autonomia da divisão do ICMS. O Estado tinha as políticas públicas próprias para apresentar os 25% de distribuição, como hoje nós temos o ICMS Educação, temos o ICMS Saúde, temos o ICMS Ecológico, que são políticas públicas de resultado. Então, a partir do momento que eu tiro políticas públicas de resultado e jogo toda essa questão para uma divisão, para a União, eu tirei a autonomia dos Estados e do próprio legislador estadual. O que conhece a realidade de cada Estado são os legisladores estaduais. Então, esse poder foi tirado na reforma tributária. E na minha concepção, como de muitos, ficou lá na divisão do bolo 80% do IBS, que é o imposto sobre bens e serviços, ficou para as cidades que têm mais consumo, para quem consume mais e para quem tem mais população. Então, automaticamente, as cidades maiores vão ganhar mais, porque elas têm mais consumo, porque elas têm mais população. Então, os menores vão perder. Então, foi tirado do IBS, que tinha a autonomia dos 25%, que era a proposta inicial dos 65%. Tiraram os 25% e jogaram tudo na população e no consumo. Então, foi uma perca enorme na divisão, principalmente, na minha concepção, nas políticas de resultados. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre eleições. A gente está há seis meses, um pouco mais de seis meses, do pleito. É uma luta aí, né, para que a máquina continue a caminhar mesmo em meio a essa disputa eleitoral. Como é que tem sido a orientação da PPM aos prefeitos? Olha, é um ano da festa da democracia, é um ano de eleições, e a gente sabe que não podemos confundirmos a administração com a eleição. Então, temos que saber separar. A gente aconselha, como a própria PPM, desde janeiro, colocou uma nota informativa, não aconselhando as gestores que sejam candidatos a reeleições, como secretários, ou qualquer tipo, evitar a transferência de PIX, essas questões, não por questões de proibição, mas por questões de interpretações. Às vezes, um amigo seu pode estar lhe requisitando um PIX, ou lhe pedindo um PIX, e pode, no futuro, aquilo ser questionado de uma forma diferente. Então, a gente está orientando os gestores também nessa questão da tecnologia. A gente sabe que vai ser uma eleição que vai ser totalmente digital, vai ser uma eleição que vai participar, tem uma participação muito ativa de internautas, através do Instagram. Então, é muito importante também que você não misture administrativo com eleições, porque isso pode trazer embaraços, pode trazer interpretações para a justiça eleitoral, e pode trazer multas, pode trazer inegibilidade ao candidato. Então, há essas orientações, a gente vai promover um encontro. Já tem vários escritórios procurando a PPM para que a gente possa fazer um encontro, para organizar essas questões dos gestores, para ter essa explicação, para que a gente não possa ter essa confusão entre gestor, mesmo sendo candidato a reeleição, entre gestão e eleição. Importante. É uma coisa interessante, a gente está vendo aqui em Teresina, é que as chapinhas estão se afundando, literalmente. E tem mostrado isso repetidamente, e que estão se formando os chapões. Bom, a capital está assim. E o interior? O senhor acha que as chapinhas sobrevivem lá? A questão, por ser menor, consegue ser mais administrada? Olha, a tendência da capital também se estende ao interior. Essas questões de chapa, a própria nova legislação eleitoral, ela praticamente obrigou a terem candidatos mais fortes no mesmo partido, para que tenha aquele puxador de votos. Por quê? Porque o candidato sai do partido. Então, a soma de todos aqueles candidatos é que vai dar o coeficiente da vaga. Então, quanto mais candidatos com potencial naquele partido, mais vaga vai ter aquele partido. Então, com certeza, se você misturar muito candidato, ou você põe um candidato com a chapinha proporcionalmente de uma concorrência igualitária de votos, mas vai disputar uma vaga, duas no máximo, ou você coloca vários candidatos fortes para disputar mais vagas. Tem que ser estratégico, né? Então, a estratégia parte disso, porque o próprio coeficiente limitou a quantidade de candidatos, como também a questão agora do TSE, que derrubou a questão das sobras eleitorais, que agora obrigou você a ter os 100% do coeficiente para ter a vaga. E aí, uma coisa interessante, rapidamente, é que essa palavra sobra, geralmente ninguém gosta muito. Sobrou, não é sobra, não quero. Mas na eleição, sobra. Todo mundo quer, não quer? Pois é. Mas aí agora modificou e não existe mais. Prefeito, presidente, obrigada pela sua presença aqui na bancada Piauí. A gente está sempre aqui para divulgar informações para os municípios. A nossa audiência é enorme nas cidades do interior do estado. Obrigada, até a próxima. A gente que agradece a oportunidade e sempre se colocamos aqui à disposição para tratar do municipalismo piauiense. Até a próxima, prefeito.